Ladrões entram no meio do setor fim social, levam vários objetos, deixam um rastro de destruição. A repórter Meryne Bessa tem as informações. Olá, os funcionários não sabem precisar se os criminosos agiram no sábado ou no domingo. Mas o fato é que para invadir a unidade de ensino, eles arrancaram essas telhas e conseguiram entrar aqui onde nós estamos agora, no refeitório. Olha só, daqui foram levados três ventiladores, que são muito úteis, principalmente neste momento de calor, mas eles não se contentaram apenas com esse roubo. Nesta sala aqui, foi onde ocorreu o prejuízo maior. João Paulo, mostra por gentileza, olha o estrago que foi feito ali no forro. Para entrar aqui na sala, os bandidos acabaram danificando toda a estrutura. Nesse lado de cá, eles conseguiram arrancar uma das cortinas, também quebraram a peça da janela, como a gente pode ver aqui agora, teve esse prejuízo. E daqui levaram também notebook, cinco ventiladores, um som portátil e até o cesto de lixo. O detalhe mais curioso é que o CEMEI Fim Social fica ao lado do 21º DP da Polícia Civil. Nós procuramos os policiais que disseram que já foi instaurado um inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias desse furto ao CEMEI. E destacaram ainda que durante os finais de semana e no período noturno, a unidade policial não funciona. Nós também procuramos a Secretaria Municipal de Educação para saber como que vai ficar a situação da unidade diante de tantos prejuízos. Afinal de contas, uma das turmas não teve aula na manhã de hoje e eles disseram que já foi encaminhada uma equipe até o local para fazer os primeiros detalhes, reparos no telhado e também para garantir o acesso das crianças a partir de amanhã. Em relação aos itens furtados, será feita uma reposição, pois na Secretaria há estoque disponível. Essa é a primeira vez que bandidos invadem a unidade neste ano, mas em outros anos, nos últimos anos, já foram contabilizadas pelo menos 10 invasões. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Melanie. Isso porque essa unidade de educação fica bem ao lado de uma delegacia de polícia, ou seja, quando você não tem policial, acontece isso.